Olá, estamos chegando com o programa Informação e Debate aqui no canal 4 da NET. Você nos acompanha também pelo canal da TV Floripa no YouTube. Vá lá, curta, se inscreva no canal e clique no sininho para receber as notificações sempre que a gente postar um novo conteúdo. E acompanhe nesta edição. Trabalhadores da Caixa Econômica Federal realizam paralisação contra o desmonte e tentativa de privatização da empresa. E a comunidade da Escola Albertina Alves Dias, do bairro Vargem Grande, fez uma matéria muito completa sobre as condições da escola e a falta de condições para a volta às aulas. E também as informações da pandemia de coronavírus aqui no programa Informação e Debate. Vamos a elas! Nas últimas 24 horas, o Brasil teve 3.086 mortes devido à pandemia. Já alcançamos 395.022 óbitos desde o início da pandemia de coronavírus. Estamos nos aproximando da casa das 400 mil mortes. Também tivemos, nas últimas 24 horas, o registro de mais 72.140 novas contaminações de coronavírus no país. O Brasil já alcançou 14.441.563 pessoas contaminadas com o coronavírus. Em Santa Catarina, nas últimas 24 horas, foram 111 óbitos. Nós alcançamos já 13.301 óbitos devido à pandemia. E também mais 3.445 casos de covid-19 nas últimas 24 horas. Com isso, o Estado alcança 878.215 casos. Na cidade de Florianópolis, capital do Estado, nas últimas 24 horas, registrados mais 6 óbitos, alcançando 887 óbitos desde o início da pandemia. Também tivemos o registro de mais 106 casos de contaminação, alcançando até agora 80.446 casos. E vamos atualizar os números da vacinação no Brasil, Santa Catarina e na capital do Estado. O Brasil está alcançando aí a faixa de 14% da população que recebeu a primeira dose da vacina, enquanto que a segunda dose atingiu pouco mais de 6% dos brasileiros. Em Santa Catarina, números atualizados nesta segunda-feira, o Estado alcançou um total de 1.016.508 pessoas que receberam a primeira dose. Destas, 514.209 pessoas já receberam a segunda dose da vacina. E em Florianópolis, capital do Estado, 93.811 pessoas receberam a primeira dose. E destas, 62.070 pessoas já receberam a segunda dose. O Brasil, no ranking geral dos países, está na 57ª posição em número de vacinação per capita, quando é medida o número de vacinação por número de habitantes do país. Então, nós temos só 56 países que estão na nossa frente. Enquanto que, nas doses totais, o Brasil é o quinto país em imunização. Agora, o que conta de fato é o número percentual de brasileiros imunizados. E, nesse aspecto, o Brasil está bem longe de ter números positivos. Nós somos, eu repito, o quinto a gésimo sétimo país no ranking geral de vacinação pelo mundo. E sobre vacinação, continua aí a polêmica, cada vez mais polêmica, sobre a Sputnik V. 61 países, que somam aí mais de 3 bilhões de pessoas, já aprovaram e estão utilizando a vacina Sputnik V. Entre eles, países da América Latina, como a Argentina. Ontem, a Anvisa, em reunião, deliberou pela não aprovação da importação da Sputnik V. Os diversos estados, especialmente do Norte e Nordeste, que pediram a vacina, que compraram a vacina e que estão aguardando a aprovação da Anvisa, estão aí recorrendo disso. O próprio Instituto Sputnik, o próprio laboratório, desafiou a Anvisa para fazer um debate sobre os critérios da Anvisa. O que está sendo alegado por parte da Sputnik é que a Anvisa pediu muito mais informações para a Sputnik do que para os demais laboratórios. É um tema polêmico? Ou o Brasil e a Anvisa detectou algo muito sério em relação à vacina que é produzida na Rússia, e isso vai ter um impacto internacional em todos esses países que já estão usando a vacina? Ou há um erro grave por parte da Anvisa, ou um erro grave de comunicação? O que é lamentável é que milhões de doses desta vacina não virão ao Brasil, e isso só será justificado se realmente for comprovado que há problemas em relação à vacina, que apresentaria mais de 93% de eficácia. É uma das vacinas consideradas mais eficazes mundialmente nesses critérios de avaliação. Então, a Anvisa levanta uma série de questões, inclusive do ponto de vista da segurança da vacina. A Anvisa é um órgão sério, a priori. Agora, a gente tem que lembrar de novo. Em torno da Sputnik V, houve um comunicado e um pedido do governo dos Estados Unidos para que ela não fosse negociada pelo Brasil, porque não há interesse que haja uma inserção da Rússia nas relações com os países da América Latina. Então, há também esse ingrediente político que deve ser muito avaliado neste processo todo. Em relação a isso também, para a gente ver como o governo federal perdeu completamente a responsabilidade em relação à vacina. Em relação a isso, hoje, numa reunião do Conselho de Saúde Suplementar, com a participação de diversos ministros, o ministro Luiz Eduardo Ramos, da Casa Civil, declarou que tomou a vacina, já tem idade, tomou a vacina, mas que não fez alarde, não divulgou que era para não gerar polêmica dentro do governo, já que o presidente da República e o governo não querem, aparentemente, não querem estimular a vacinação. Esta é a frase do ministro, que ele não divulgou que tomou a vacina, mas tomou porque em primeiro lugar está a vida dele. E corretamente tomou a vacina. Outra participação muito polêmica nesta reunião foi do ministro da Economia, Paulo Guedes, que não sabia que a reunião estava sendo transmitida ao vivo, online. E ele fez algumas declarações polêmicas. Primeiro disse que o vírus do coronavírus foi criado pela China. O vírus foi criado pela China. Então, que é a nossa principal relação econômica, digamos assim, é com o país que o Brasil tem um enorme interesse comercial. Então, cria mais uma crise com a China, fora aquelas que já foram criadas. E também avaliou a Coronavac, a vacina que foi criada na China, como uma vacina não tão eficaz quanto as americanas. Aí ele cria dois problemas. Primeiro, que ele desacredita na vacina que está imunizando a maior parte da população brasileira hoje. Segundo, que o próprio governo Bolsonaro recusou inúmeras propostas da Pfizer, por exemplo, de compra da vacina. Então, ele cria um problema sério dentro do governo. Há aqueles que avaliam que isso pode, inclusive, custar a cabeça do Paulo Guedes. Acho que talvez seja um exagero, mas é muito erro para um governo só. Ainda na gravação, na conversa, ele pediu para que não vazasse essa fala dele. Que ela não fosse para o ar. Aí foi informado pelo Ministro da Saúde que era ao vivo. Portanto, já estava no ar. E aí o Ministério da Saúde parece que retirou do ar depois este vídeo. Mas, enfim, ele já foi ao ar, ele já é público. As pessoas já sabem do que se tratou. Um governo realmente que, além de incompetente, é muito atrapalhado. Bem, vamos em frente com o programa Informação e Debate. E a gente traz agora, aqui no nosso programa, uma matéria muito especial feita pela comunidade da Escola Albertina Alves Dias, que fica no bairro Vargem Grande, no norte da ilha, que mostra as condições da escola ou a falta de condições da escola e as pessoas da comunidade escolar e da comunidade da Vargem Grande dizendo que não há condições de ter aula lá em plena pandemia. Vamos a esta matéria feita pela própria comunidade escolar. Eu acho que, nesse momento, a escola não tem a mínima possibilidade de estar recebendo os alunos, porque não tem preparos, não estão preparados e nem as salas estão de acordo. Eles não têm estrutura para isso, nesse momento. Obrigada. A Prefeitura de Florianópolis não entrega condições básicas para o retorno às aulas presenciais. No bairro Vargem Grande, norte da ilha, os servidores da Escola Albertina Madalena Dias entram em greve. Nas publicações, a Prefeitura diz que comprou e encaminhou para as escolas máscaras de qualidade padrão PFF2 e NF95, mas as máscaras que chegaram na escola são as cirúrgicas e tão finas que, se fossem feitas de renda de biuro, seriam mais eficientes. Também coloca que todos os EIPIs chegaram. Chegaram algumas coisas sim, mas a qualidade é baixíssima e falta um monte de materiais, um monte. Fui questionada por uma outra mãe da escola, que disse para mim, Ah, tu não vai mandar tua filha para a escola? O Conselho Tutelar vai vir na tua casa. Eu vou ter o maior prazer em receber eles e levar até a escola. E vou perguntar se eles teriam condições de deixar o filho deles estudar numa escola que nem está a nossa. Ninguém pode mandar os filhos para a escola nas condições que está. Eles têm que primeiro adequar a escola para depois receber as crianças. E não é só a vagem grande. Já ouvi que outras comunidades também não estão adequadas a receber os alunos. Eles não têm álcool gel, eles não têm um ternômetro para medir a temperatura das crianças e não tem sala suficiente para poder estar botando menos crianças na sala. As indicações de melhoria da escola são antigas. Diretores que passam, fazem as indicações, fazem os projetos de reforma e não é atendida. E em contraponto, um asfalto que veio, no ano passado fizeram um projeto. O projeto foi aprovado contra a comunidade. A comunidade fez vários processos solicitando que fossem feitas melhorias em uma estrada-parque e a gestão municipal não levou em consideração a nossa vontade. Pelo contrário, fez um asfalto, um asfaltaço que estão chamando agora, esse projeto de GEÃO, um asfaltaço, que trouxe para nós muito mais prejuízo do que benefício. Aumentou terrivelmente o trânsito, inclusive para as crianças colocando em risco o caminho das crianças que vão para a escola Albertina. Eu moro aqui há 22 anos. Eu nunca vi reforma no colégio da Albertina. O projeto da reforma já está pronto e aprovado pelos arquitetos e engenheiros da prefeitura desde 2018. Mas a prefeitura se recusa a encaminhar para a licitação de obras a reforma da escola. O momento ideal seria agora, enquanto os alunos estão no ensino remoto. E, mais uma vez, vemos o total descaso da prefeitura com a comunidade da Vargem Grande. Antes da pandemia, nossos alunos já estavam tendo aulas em condições precárias, sem cobertura na quadra, por exemplo, com o piso destruído. Até quando? Até quando vamos permitir isso? Eu sei, eu tenho plena consciência que os pais precisam de uma escola, que os filhos precisam estudar. Mas, e hoje? É mais fácil o teu filho ir para a escola, passar um dia, dois na escola, e 15 dias na casa doente, contaminando o resto da família? Pela falta de cuidado, que a qual a gente cobra há anos para ter, né? A gente não quer muita coisa, a gente quer uma escola adaptável para os nossos filhos, onde eles possam ter uma higienização, ter um vidro com álcool, que é o que estão cobrando, é distanciamento de carteira, porque nem carteira direito está tendo na escola, né? Imagina agora com a pandemia ficou mais difícil ainda. Se fosse normal já estava difícil para as crianças ir, porque a escola está sem reforma, está muito precária. No momento a gente pede socorro, socorro para deixar a nossa escola de pé. Em meio à fase mais crítica da pandemia até o momento, o Ministério Público de Santa Catarina pressiona judicialmente para o início dos encontros presenciais. O dia em que essa reportagem foi feita, o Brasil ultrapassa a marca de 4.200 mortes por dia. E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 Faça também a sua matéria. Não precisa ser tão produzida assim. Não precisa ser tão trabalhada quanto foi essa lá da comunidade da Vargem Grande. Você pode gravar um vídeo sobre um determinado tema. Fazer imagens. Pode gravar pessoas falando sobre essa situação. E manda para a gente que a gente vai produzir aqui a matéria dizendo que veio das suas mãos esse conteúdo, né? Mas vamos produzir essa matéria para levar até os telespectadores. E lembre-se sempre, se você for gravar, grave sempre com o celular na posição horizontal. E os trabalhadores da Caixa Econômica Federal realizaram manifestação no dia de hoje contra o processo de desmonte e privatização da empresa. Nós temos a participação aqui no programa Informação e debate no programa de hoje do Carlos Louriflores, que é diretor do Sindicato dos Bancários de Florianópolis e região. Carlos, como é que foi a atividade nesta terça-feira e qual o objetivo dela? A atividade foi muito boa, superou as nossas expectativas. É uma atividade a nível nacional, visando alertar a Caixa, fazer um dia de paralisação, uma greve de 24 horas, para reclamar, dentre outras coisas, o cumprimento do acordo coletivo, respeito aos trabalhadores e, principalmente, manifestar o inconformismo dos empregados com esse processo de privatização que está se implantando na empresa, com o fatiamento dos setores mais lucrativos da empresa e a intenção de entregar isso para a iniciativa privada. E um requinte de crueldade que está sendo notado nesse processo é instigar os empregados a abrir mão de direitos trabalhistas, vender direitos, vender férias, pegar adiantamento, salário, para comprar ações dessa nova empresa nesses processos. Então, é uma coisa que vai transformar o empregado ao gosto do seu próprio emprego e, depois, ele vai ser cobrado com metas para dar resultado para si próprio como acionista. É um processo muito perverso, onde faz o próprio empregado usar os seus direitos para liquidar com a sua garantia de emprego. Oluri, além do impacto que esse processo tem nos empregados da Caixa Econômica Federal, tem um outro impacto fundamental. A Caixa é o banco social que faz a política social, sempre fez a política social do governo federal. Esse encaminhamento da Caixa para a privatização, principalmente vendendo as áreas mais lucrativas, tem o sentido de privatizar a empresa, mas que também vai acabar com uma ferramenta fundamental para a questão da geração de justiça social no país. Como é que vocês estão avaliando isso? Esse é um grande risco que a sociedade corre como um todo, mas não está à vista dos olhos de todo mundo. Então, a primeira impressão quando se fala em privatizar a Caixa ou qualquer empresa pública é o prejuízo imediato aos empregados. E não se pensa tanto no trabalho que essas empresas desenvolvem junto à comunidade como um todo. A Caixa tem se destacado nos últimos anos com essa prestação de serviço e esse ano de pandemia que nós passamos, ela mostrou o quanto ela é essencial para a população de baixa renda. E aqui nós estamos vendo um outro fenômeno, que não estava no horizonte dessa política de privatização, de entrega de patrimônio público desse governo que está aí. Porque a Caixa mostrou, os empregados da Caixa mostraram que esse trabalho com população de baixa renda, com restrições, com trabalho essencial, ainda é um trabalho lucrativo, um trabalho que gera riqueza. Então, nós temos na Caixa hoje uma coisa que os bancos privados até então nunca tiveram expertise, de ter rentabilidade com o público de baixa renda. Então, isso é a grande ameaça que a gente está vendo agora. Além de acabar com uma empresa pública essencial, entregar para algum setor privado a confiança dessa população de baixa renda que precisa desse trabalho que a Caixa presta. É, só para lembrar, né? Política de habitação no país, Bolsa Família, agora o auxílio emergencial durante a pandemia, enfim, são muitas políticas voltadas para a questão social que são tocadas pela Caixa Econômica Federal e que são fundamentais para o país. E, além disso, uma empresa altamente lucrativa se mostrou nos últimos anos, nas últimas décadas, o tempo todo. Quer dizer, o governo tende a perder uma ferramenta fundamental para gerar justiça social e também entregar o lucro desta ferramenta para a iniciativa privada. Então, é importante, eu não sei quais os caminhos que vocês estão traçando para tentar impedir que se concretize essa venda desse patrimônio público tão importante para o povo brasileiro. Tem mais um fator importante que a gente não citamos, mas a gestão do fundo de garantia, por exemplo, que é essencial na confiança do trabalhador de ter o seu fundo resguardado e protegido. O montante de recurso fundo de garantia sempre foi uma ferramenta de desenvolvimento social, financiando as políticas habitacionais do governo. Então, é essencial também para as grandes construtoras terem recurso, terem financiamento de recurso para fazer os empreendimentos. Então, é toda uma cadeia que acontece porque o recurso existe, está protegido, está seguro e está sendo gerido para gerar mais riqueza, mais empregos e desenvolvimento para o país. Isso na mão dos bancos privados, quem tem memória, lembra que antes do ano 2000, antes da migração para a Caixa, esses recursos sumiam, desapareciam e o trabalhador não sabia quem recorreram. Então, seria um grande retrocesso perder também essa gestão dos recursos fundos de garantia. Vocês acreditam que é possível reverter esse processo avassalador por parte do atual governo que parece aí que o Paulo Guedes colocou como meta privatizar tudo e nisso tudo entra também a Caixa? Acha que é possível reverter isso? Gilberto, nós nunca perdemos a esperança de reverter e truncar o caminho que eles estão trilhando aí, mas nós temos cada vez mais certeza que a mobilização, a manifestação de parte da sociedade, ou de ela toda, é o que é fundamental para parar todo esse processo. Agora, nós estamos vendo a instalação de uma CPI para investigar todos os problemas relacionados à gestão da Covid. são fatos que vêm enfraquecer esse governo e intimidar um pouco essas políticas. Essa manifestação na Caixa hoje, para nós, era uma incógnita, ainda uma dúvida, porque nós estamos com uma categoria bancária há cinco anos sem fazer greve. Então, nós estamos conseguindo em mesa de negociação, renovação de acordos que preservaram nossos direitos esse tempo todo. Mas os ataques estão vindo e essa paralisação de hoje, de 24 horas, ela movimentou muitos empregados, muitas agências pararam por conta própria sem precisar da intervenção de dirigente sindical lá para fechar a porta, para barrar. Então, isso é um sinal de que a categoria realmente está atenta, quer defender os seus direitos e acho que isso vai intimidar bastante a iniciativa do governo de seguir adiante com esse plano de privatização. Então, são todos os fatores que levam ao enfraquecimento dessa política governamental e ao fortalecimento desse extenso comum de que o que é público é bom e é necessário para a sociedade. Muito bem. Queria agradecer a tua participação aqui, Loury, e desejar sucesso para vocês nesta empreitada. Obrigado pelo espaço, Gilberto. Ok. Então, este foi o Carlos Loury Flores, diretor do Sindicato dos Bancários de Florianópolis e região, falando sobre a mobilização dos trabalhadores da Caixa Econômica Federal. Ele também é funcionário da Caixa Econômica Federal. nesta terça-feira, no sentido de fazer um enfrentamento com a busca incessante por parte do governo Bolsonaro e do Paulo Guedes, que às vezes a gente esquece de citar. Quem toca essa política de desmonte do Estado é o ministro Paulo Guedes e a gente espera que a população acorde para isso tudo, para que a gente possa preservar os bens públicos e que fazem políticas fundamentais para a população brasileira. E assim nós vamos finalizando o programa Informação e Debate aqui no canal 4 da NET. Você nos acompanha também pelo canal da TV Floripa no YouTube. Vá lá, se inscreva, clique no sininho e receba as notificações sempre que a gente postar um novo conteúdo. Obrigado pela sua companhia e a gente volta amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri